E aí galera, seja bem-vindos ao canal DUT Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos alguns produtinhos do Shake Shorter que eu vou mostrar pra vocês. E aí galera, vou abrir aqui pra ver o que eles mandaram pra gente pra somar o projetinho da Saveiro. A galera do Shake Shorter, aí ó, parceria fechada com a DUT Miniaturas sempre mandando os produtinhos deles. Aí ó, chegaram os novos produtos da Shake Shorter mais um adesivinho. E aí ó, com embalagem nova, produtos tops de qualidade e vai deixar o Saveiro muito mais cheiroso, hein? Então você vai lá no Instagram deles, chega e chora, adquira o produto deles e deixe seu carro mais cheiroso, hein? É isso aí galera, deixe seu like, seu comentário e tamo junto! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!